Agora nós vamos falar sobre a tecnologia que agrega ao design. Isso acontece com o revestimento, que vem cada vez mais ganhando destaque na decoração. E é por isso que eu estou com Clary Smithon aqui do meu lado, para falar sobre as novidades da loja 3D Design, que conta com um acervo muito grande de material e formas que você pode colocar na sua casa e fazer toda a diferença. Isso mesmo, Anny. A 3D vem com a pegada diferenciada no mercado, com um produto em 3D que cria dimensão no seu ambiente, o papel de parede, o revestimento em gesso e cerâmico. Com isso, as opções são variadas e a possibilidade de estar usando dentro da decoração são imensas. Porque o 3D é um produto diferenciado, ele é de fibra de bambu, então é fácil a aplicação. E é legal a gente destacar também que a pessoa pode colorir esse revestimento e ele ganha versatilidade dentro do projeto, porque vai de acordo com o que o proprietário gosta, a cor que ele deseja dentro da decoração. Exatamente. Como o revestimento 3D absorve muito bem a tinta, no fundo a gente usou a cor dourado, que é para dar um destaque, e a questão do brilho, né? Você pode usar uma tinta com brilho automotiva, que dá um efeito cerâmico realmente no produto. Aí a facilidade da aplicação da pintura agrega o valor e o custo-benefício do produto é excelente. Então hoje você consegue orçar, deixar o seu ambiente lindo, enriquecer ele com um custo menor, que é o revestimento, no caso 3D, ou papel de parede, ou até mesmo de gesso. E Cléris, outra coisa que me chamou a atenção aqui foi justamente o papel de parede, mas não só ele, a flexibilidade que ele tem de você aplicar uma tinta. E aqui nós temos um modelo, né, que no book ele está de uma forma, né, você consegue visualizar todo o 3D que ele tem, e aqui do lado o mesmo papel, só que numa cor diferente. Isso. A possibilidade dele comprar o branco e poder pintar com a cor que ele desejar depois, então possibilita o resultado final agregado a cor, o gosto do cliente. Como a loja hoje tem quatro itens que são o revestimento 3D, o papel de parede, as placas de gesso e as placas em pedra, possibilita, né, o cliente estar escolhendo o produto e vendo ele aplicado. Todos os produtos que estão aqui têm pronta entrega. Exatamente. O nosso diferencial é esse. Com o final de ano chegando, os clientes querem ter seu ambiente pronto rápido. Então, todos os produtos expostos na loja, a gente consegue a entrega com 24 horas e a prestação de serviço para aplicar e deixar o produto totalmente acabado. Esse vai ser o nosso grande diferencial hoje, para poder estar deixando os nossos clientes ainda mais satisfeitos. E aí E aí E aí E aí E aí